Olá soltas e soltos, temos o prazer de ter aqui com a gente de novo o maravilhoso Tsoar para a gente falar sobre um assunto que vocês vivem enchendo a nossa paciência no inbox falando, meu Deus, ele sumiu, e agora, como eu vou proceder? Tsoar, super obrigada por estar aqui com a gente de novo. E essa questão aparece diariamente no nosso inbox, né, então acho que cada vez mais aqui todo mundo sofre pequenos golpes de ghosting ou crush simplesmente desaparece e parece que automaticamente a gente já aciona esse lado CSI para tentar achar razões lógicas de por que a pessoa sumiu, por que a pessoa parou de responder. Como se a gente tivesse que achar alguma explicação que não fosse, ela simplesmente não está afim. Por que que a hora que a conversa para, a gente automaticamente ativa esse mecanismo de tentar achar uma razão racional para isso? Primeiro, agradeço pelo convite e segundo, vamos para a resposta. O que que acontece? Antes de trazer sobre isso, é legal a gente falar também de responsabilidade afetiva, porque as pessoas acabam nessa dilema, o outro deveria ter feito, como se sempre a justificativa, a solução, o poder tivesse lá fora. O outro deveria ter me explicado, o outro deveria ter me se posicionado, ao invés de qual recurso que eu carrego comigo mesmo, qual recurso que eu carrego comigo mesma, ao ponto de entender que o outro tem o direito de querer, de não querer, de gostar, de não gostar, e que isso não diz sobre o meu valor, diz sobre a percepção do outro. É aquela frase, quem prefira catuaba a vinho, cada um tem ressaca que merece. Não quer dizer que o vinho seja melhor que a catuaba, nem que a catuaba seja melhor que o vinho, a questão é que você toma aquilo que faz sentido para ti, você pode gostar dos dois também. Mas a questão é, essa tendência não só de racionalizar, mas buscar a justificativa fora, é um sintoma do distanciamento de si, da falta de autoconhecimento. Porque se eu sei o meu valor, não quer dizer que eu não possa ficar chateado, chateada com esse movimento. A questão é eu não me identificar como se eu não tivesse valor algum, como se eu fosse insuficiente, como se eu fosse, sei lá, a pior das criaturas, porque, pelo simples fato, a pessoa não ter se conectado comigo, do jeito que eu gostaria. Aí a questão de saber lidar com a frustração, e não de se fazer interessante para o outro. Sim, e tem uma frase do Sartre que eu adoro, que é, não importa o que fazem com você, o que importa é o que você faz com o que fazem com você. E quando a gente fica nessa lógica, tentando entender os motivos pelo qual a coisa desandou, você acha que a gente está muito mais preocupado em ser escolhido, em ter o nosso valor validado pelo outro, do que, de fato, de se relacionar? Porque isso faz parte dos relacionamentos, né? Relacionamento é conexão. E há conexões que vão fluir, outras conexões vão dar curto-circuito, outras não vão conectar. E a conexão de valores e polaridades, relacionamento, na minha perspectiva. Só que o que acontece? É muito fácil a gente tentar fazer o seguinte, o outro não me quer, então eu me identifico com isso, então eu sou rejeitado, eu não sou escolhido, porque assim já está feito, já está resolvido. E aí eu não tenho que desenvolver, eu não tenho que amadurecer. Então é um processo de amadurecimento. Quando a gente para de se identificar com o movimento externo, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho fazer com o que me acontece, eu começo a ativar a minha, não só a responsabilidade, mas o poder que eu tenho sobre a minha vida, e não ficar à mercê dos movimentos alheios, porque todo mundo vai, todo mundo está fazendo escolha. A questão é como eu estou fazendo as minhas. É, e eu acho que quando a gente fica nesse processo de tentar achar as razões, de por que não rolou, também tem um processo de negação de que a história acabou, né? Porque assim, enquanto você acha as justificativas, tem um auto-engano de que assim, se eu achar no outro, então assim, não, talvez ele está numa semana difícil do trabalho. Você fica se enganando que a hora que ele entregar o relatório para o chefe, a coisa vai mudar. Ou se você acha que foi porque você mandou uma mensagem muito carinhosa. Você acha que talvez se a coisa esfriar, daqui a pouco você pode retomar o lance. Então, o quanto também essa busca das justificativas não é um jeito de a gente se manter preso nessa história e não aceitar o fato de que simplesmente não rolou. Eu acho legal a gente sempre trabalhar com equilíbrio, porque é legal a gente flexibilizar, né? Às vezes a pessoa está com uma demanda muito importante. Beleza, pode ser uma realidade, pode ser uma realidade. Porque ficar nesse extremismo também, sei lá, nesse pseudo empoderamento em que eu sou tão superior que o outro não me toca, que o outro não me encosta. Nossa, Lírio do Deserto, por favor, acorde. Não é assim que funciona também. Relacionamento é troca, porque eu preciso fazer algumas concessões. Não dá para a gente se achar o alecrim dourado, né? Como se ninguém pudesse nos rejeitar. Exato. Todo mundo sofre essa rejeição, né? Exato. Então, às vezes vai ter algumas demandas, sim. A questão é saber o equilíbrio. Do quanto eu estou... Peraí, vamos lá. Eu já flexibilizei muito aqui. Não estou flexibilizando nada ali. Então, a questão é como eu posso equilibrar. E muito importante, dentro desse conceito também, é parar de querer um padrão para um relacionamento. Como se um relacionamento que desse certo fosse isso. Mas, espera, o que é um relacionamento que dá certo? Não existe um relacionamento que dá certo. Porque certo é uma coisa que é exata, é certeza. E cada relacionamento é único. A proposta de um relacionamento não é dar certo, e sim ser saudável. E sim que a gente cresça, desenvolva, evolua e transceda com ele. Ou seja, a gente tem que aprender com ele. Se for um relacionamento de um dia, legal. Se foi de um ano, legal. Se for dez anos, legal. O que você aprendeu com ele? A gente tem até um vídeo que fala disso, do onde foi que eu errei. E acho que isso é uma pergunta que muitos amigos fazem para a gente. Então, a relação não deu certo. Fala, não, vamos abrir seu WhatsApp, vamos ver. O que será que você esteja errado? Então, esse olhar do a gente errou está na gente, está nos amigos. Às vezes, você faz achando que você vai ajudar, mas você só está reforçando essa ideia de que existiria um protocolo certo para você segurar alguém. É como se a gente não fosse humano e tivesse que estar pronto para alguma coisa. Vamos lá, novo relacionamento. A própria palavra já diz, novo, é novidade. Então, eu não experienciei esse relacionamento ainda. Posso já ter namorado outras vezes, mas esse é novo para mim. Então, não sei. Eu vou aprender. Então, eu errei. Que bom que eu estou errando, porque é um processo de aprendizado. Só que aí fica esse auto julgamento, como se a gente tivesse que ser imaculado, imaculada ao ponto de não poder aprender. É uma arrogância, é uma vaidade. E de que a gente deveria estar pronto para uma coisa que a gente nunca vai estar. A questão, se eu for humilde o suficiente para entender que eu estou aprendendo, nossa, isso aqui que eu fiz não foi legal. Tá, aprendi com isso. E se a pessoa estiver disposta, porque a questão não é estar pronto para um relacionamento, sim, disposto. Se a pessoa estiver disposta, ela vai querer aprender comigo também. Aí a gente aprende junto, porque isso é relacionar. Aprender junto. E não, olha como eu sou o melhor adorado do mundo, me dá um presente por isso. Sabe? Aí fica a guerra de egos, essas vaidades. E essa padronização de relacionamento que se torna totalmente irreal. E eu fiquei pensando, né? Primeiro, enfim, se vocês estão curtindo esse papo, assinem esse canal, ativem as notificações. E sigam o pessoal nas redes também, porque ele sempre traz coisas muito interessantes. E eu fiquei pensando sobre como que a gente também, né? Eu não sei você, mas eu e o Carol somos um tanto quanto antigos. A gente cresceu numa era em que as pessoas davam o pé na bunda presencialmente. Então, você ia até conversar, você sentava com a pessoa, a pessoa falava, ah, não está mais rolando. E era, obviamente, uma dor enorme, porque levar o pé na bunda, olho no olho, gente, não é para qualquer um. Só que eu acho que, hoje em dia, a gente lê essas pequenas rejeições e a gente amplifica elas como se elas fossem pés na bunda. Então, o fato da pessoa não te responder mais as mensagens, a gente já lê isso como se fosse uma rejeição de uma relação. E, às vezes, assim, você conversou com a pessoa no aplicativo durante três semanas, mas não existe uma conexão real. Por quê? Existe o começo de uma conexão, o interesse, uma paquera. Mas a gente também meio que lê pela mesma lente todos os tipos de rejeição e sofre eles na mesma intensidade. A gente não entende também a graduar o sofrimento de acordo com o tipo de conexão que a gente tem com as pessoas. Você sente que, no digital, as pessoas estão com um pouco com essa falta de tato? Eu vejo um pouco diferente, André. Eu vejo que relacionamento é relacionamento, conexão é conexão. Estamos aqui numa conexão, num relacionamento. Então, a gente vai se respeitar, vai se tratar bem, independente, a gente nunca mais vai se ver. A questão é, vamos ser íntegros aqui. Então, se é uma semana, vamos ser educados. Só que não é justo o que eu espere do outro atitudes que eu teria. Eu não terminaria dessa forma. Beleza, então o que eu não faça? Se o outro vai fazer, o recurso que ele tem, o que ele sabe, pode e quer. Beleza, né? Cada um no seu processo de amadurecimento. E uma coisa interessante da gente entender, primeiro, é que a rejeição não existe. Rejeição é uma interpretação. É a escolha do outro, é o movimento da escolha do outro. Eu escolhi um sorvete de morango porque eu não curto de chocolate. Por quê? Porque é rosa, eu prefiro rosa do que marrom. Ah, mas o de chocolate é muito mais gostoso. Então, chupa o de chocolate. Eu vou chupar o de morango. Ah, mas beleza, eu escolhi. O de chocolate não vai ficar chateado porque ele vai ser chupado também. Eu gosto de trazer essa metáfora. Então, a rejeição é uma interpretação. O outro fez uma escolha. E beleza, não fui incluído. Posso ficar chateado? Posso, mas essa identificação tem que tomar cuidado. Só não fui escolhido. Não é uma rejeição em si. E outra coisa muito importante de trazer sobre essa questão é a diferença entre intensidade e irresponsabilidade. As pessoas vêm tratando essas oportunidades. É uma oportunidade como a oportunidade. Vêm trocando os artigos aí. Como se aquela pessoa fosse a solução. Finalmente eu vou namorar. Finalmente alguém vai me querer. Então, a pessoa vem o apego. Coloca toda aquela projeção naquela oportunidade. Então, se sente... O chateamento, o sofrimento dessa situação não fica na não escolha do outro. E sim porque acabou as minhas chances. Eu custei achar alguém legal. Custou a da mete. Custou a... E aí, o que vai acontecer? Eu vou sofrer. Só que o meu sofrimento é tão irreal. Ele é tão uma ilusão. Que ele não é só pela não escolha. É porque eu tô achando que tudo acabou. Porque eu não tô presente. Eu tô lá no passado, lá no futuro. Ao invés de estar aqui falando... Gente, tá. Vou procurar outro sorvete. Sei lá. Vou fazer uma dieta. Sabe? Eu vejo mais assim. É. E eu acho que quando a gente fica nessa tentativa, né? De pensar por que a pessoa sumiu. Onde foi que eu errei. É quase como se a gente também quisesse controlar uma coisa que é incontrolável. Porque acho que o que dá muito medo é isso. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Gente, o que é que vai funcionar no date? Quanto tempo vai durar? E acho que essa tentativa da gente ficar se perguntando por que que essa pessoa sumiu. Onde foi que eu errei? O que é que ela fez? O que é que tá acontecendo? É a gente negar o incontrolável. E que a gente vai ter que se arriscar sem certezas, né? E que as relações... Isso faz parte das relações. Porque parece que a gente quer só se jogar se tiver certeza, né? Tem que ser o de segurança, né? Porque segurança, na minha visão, é andar com suas próprias pernas. E quando você não é seguro, você é carregado no colo. Sempre depende de alguém pra te carregar. Ou seja, a opinião de alguém te faz ser bonito. Ah, eu não sei se eu sou bonito. Eu tô bonito? Ah, você tá bonito. Ah, então eu sou bonito porque fulano falou. Mas aí a Carol falou. Não, você não tá bonito. Ah, então eu não tô bonito. Então é porque eu não me seguro, não ando com as minhas próprias pernas. Tipo, eu me acho bonito, eu gosto de mim. Beleza. Você não gosta? Beleza. Não pega, não fica, não admira, não precisa. Então a questão vem muito dessa situação. Até que, quando eu entendo que eu faço a gestão dos meus fluxos, eu preciso saber o que eu quero. As pessoas só entram onde a abertura e permanecem onde encontram espaço. Então quando eu vou entendendo que eu respondo por essas questões, pelas minhas escolhas, por onde eu me coloco, por quem eu deixo entrar, até onde eu deixo permanecer, eu começo a construir melhor, até mesmo a qualquer nível de relacionamento. Porque eu falo, não, isso aqui não tá legal pra mim. Eu não é isso que eu quero em si. Então eu vou começando a me posicionar, ou seja, ocupar o espaço em que eu acho que eu caibo. Eu vou vestir a peça de roupa que me cabe. E não ficar, sei lá, me diminuindo pra caber em qualquer outra coisa. E não é porque aquilo é menor do que eu, é porque aquilo simplesmente não cabe em mim. Porque eu acho que aí cai no outro extremo também, que a gente achar que a gente controla 100% a nossa vida amorosa, né? Entra nesse positivismo tóxico de você consegue, se você quiser, você vai conseguir um namorado, você vai conseguir em 12 semanas. E assim, é tão importante também que a gente aceite a possibilidade que talvez a gente nunca consiga o que a gente quer, que talvez a gente nunca mais se apaixone, que isso é uma possibilidade de existência, né? E que não é o fim do mundo. Porque senão, parece que assim, a gente fica tão preso nesse objetivo. Eu vou conseguir conquistar ele, eu vou conseguir um namorado, que a gente acaba lendo essas rejeições como uma falha da nossa existência, né? Eu acho o seguinte, ó, isso aqui é controle. Eu tenho controle das partes, diz aqui, né? De outros aparelhos aqui. De pessoas eu não controlo, eu relaciono, eu conecto. E é completamente imprevisível. Então, eu vou saber nos meus valores. O que é o autoconhecimento, assim, no resumo? Eu me conhecendo, eu vou saber me posicionar. Então, eu não vou ter controle, mas eu vou saber sair com dignidade, entrar com dignidade, integridade. Beleza, eu posso ficar chateado. Eu posso ficar chateado. Tem gente que já perguntou, mas vamos supor que você tá namorando, e aí você termina. Beleza, isso não é humano? Beleza. E você não vai... Claro que eu vou ficar chateado com isso. Só que a questão é como eu vou reagir a isso. É porque eu não sou bom, porque... Gente, aconteceu. Vamos lá, vamos ver o que eu posso aprender com isso. Isso foi uma chave que eu mudei, assim, que estava a minha solteirice, que eu nunca mais me perguntei por que será que não rolou. É isso, a gente tem direito de viver o luto, mas, assim, só vão ser especulações. Não dá pra saber, até porque quando a gente decide não seguir a história com alguém, muitas vezes essa pessoa vai achar que foi por ela, que foi alguma coisa errada, que era o nosso trabalho, e a gente só escolheu outra coisa, como você falou, né? Então, acho que parar de fazer essa pergunta de por que isso aconteceu... Autofagelação, né? Essa agressão, esse julgamento, essa culpa. Mas isso vem lá de trás, né? A pessoa veio se relacionando consigo mesmo assim. E esse desespero pra achar alguém, preciso de um namoro, preciso de um namorado, preciso de um namorado, de uma namorada. O que significa isso? O que significa relacionamento pra você? Ai, eu quero ser acolhida, eu quero ser acolhida. Eu quero ser amada, eu quero ser amada. Eu quero ser cuidado, eu quero ser cuidada. Beleza, você faz isso com você? Não, mas alguém... Então, meu anjo, não vai rolar. Porque antes de ser dois, a gente precisa ser um. Então, esse benefício que você desespera tanto, que você projeta tanto lá fora, que alguém te faça, você não vai saber nem reconhecer. Quando você conhece algo, você reconhece no outro. Então, se o outro me trata bem, eu vou reconhecer porque eu me trato bem. Agora, se o outro é grosseiro comigo, eu reconheço porque eu sou grosseiro comigo. Só que vai mudando as variáveis. Agora, se eu não me trato bem, e o outro me trata bem, o cara é pegajoso, chato pra caralho. Nossa, não me deixa. O cara tá sendo carinhoso, cuidadoso. Hum, esse cara, sei lá, ele é meio esquisito, ele é muito carinhoso. O homem não é assim, não. Então, aí começa, não presta, ele é estranho, tá jogando. Porque eu não reconheço ser bem tratado. Nossa, que eu tava pensando sobre isso, né? Sobre como que a gente, na base, recebe mensagens de pessoas que falam eu sempre me relaciono com pessoas que me rejeitam. E, no fundo, talvez essa pessoa esteja reconhecendo que ela mesmo se rejeita, que ela mesmo não se dá valor, né? Que ela não se... Aí ela fala assim, eu não me rejeito. Ela fala, eu não me rejeito. Aí você fala, tá, e quando você olha pro espelho, o que você fala? Ai, tô gorda, ai, não tá legal. Isso é rejeição. Só que vai mudando as variáveis. Só que cada um vai demonstrar a rejeição, a não escolha, da forma que sabe, pode, quer. E aí entra a complexidade da vida. Que cada um vai demonstrar o padrão, aí daí semelhante atrai semelhante. Por exemplo, a pessoa que é mais violenta, tem uma pessoa... Uma pessoa mais violenta atrai uma pessoa mais submissa, e vice-versa, tendenciosamente. Ah, são opostos. Não. São semelhantes no padrão da dominação. A pessoa que é submissa, ela domina através da manipulação. Assim como a pessoa que é violenta, ela domina pela força. Então, elas se atraem pela dominação. Cada um comunica com aquele recurso. Aí, no caso, são as polaridades que estão vibrando naquele momento. Então, o autoconhecimento é a resposta, só que não tem um caminho exato. Tipo, André, seu caminho vai ser sim. Carol, seu caminho vai ser sim. Ó, só vai. Você indo, você vai descobrir. Literalmente, você vai descobrir e desvendar o seu processo. Não é fácil, tá? É difícil, porque a gente não sai com o mapa, a gente não sabe pra onde a gente tá indo. Só que você prefere paz ou conforto? Se você prefere conforto, vai ficar do jeitinho que tá, vai viver os mesmos resultados. Agora, caso que ainda passe, você vai cansar, você vai precisar descansar em alguns momentos, né? Mas você vai ser uma pessoa em paz. Você não vai se medir pelo que acontece, você vai desfrutar do bom. Então, nossa, que delícia, eu conheci uma pessoa, foi muito gostoso, acabou. Acabou, beleza, mas o que eu aprendi? Bola pra frente. Posso viver meu luto? Você vive um momento com responsabilidade, centralidade e integridade. Porque as pessoas estão vivendo os processos sem integridade. Elas se desfazem, elas se matam, porque o outro não quis. E quando eu falo se mata, não no ato físico em si, mas de ficar se culpando, de ficar, é porque eu tô gorda, é porque eu não sou bonito. E vai por isso. É porque meu jeito não agrada. E começam a matar a própria essência, ou seja, desintegrar da essência pra poder viver de aparência. E aí fica esse vazio profundo e não encontra ninguém, porque não se encontra. E fica nesse loop, né? Bom, depois desse papo, Carol, a gente vai se retirar ali, a gente vai dar uma... Eu acho que é isso, Sontos, essa provocação, né? A gente trabalha muito aqui no canal autonomia afetiva e acho que a autonomia afetiva passa por isso, é você se conhecer pra ter as ferramentas pra escolher entrar e sair de relações e não ser refém delas. E a próxima vez que alguém sumir, ao invés de se perguntar Ah, e essa pessoa sumiu por quê? O que eu fiz? E agora? Vá pra próxima história. Se dê um tempo de digerir isso, se você ficou triste, mas não faça com que isso coloque em xeque o seu valor. Foi só uma história que não aconteceu. É. Ninguém some, né? A gente tem que deixar isso muito claro. A pessoa tá ali, ela só não quer conectar. Ou seja, a energia entre ali, a energia entre os dois, não tá ressoando. Beleza, isso não diz só sobre mim. O outro também responde por essa relação e eu também. Eu quero alguém que não me quer porque se eu quero alguém que não me quer, eu preciso observar isso. Em mim, não no outro. Porque se alguém não me quer, beleza, a pessoa começou a assumir beleza. Posso até falar, olha, vamos alingar isso, a pessoa não tô afim. Então eu não quero alguém que não tá afim de estar comigo. Eu não quero alguém que não me quer. Então eu me honro, eu me respeito e me posiciono e tá tudo bem. Sim. E vamos ouvir as histórias que foram e não as histórias que a gente gostaria que elas fossem, né? Porque aí entra também um buraco que é isso de você saber agradecer e ser feliz pelo que rolou e não ser infeliz pelo que não rolou. Que aí a gente vive o luto. da história que foi, não da história que teria sido. Nós não temos as pessoas, nós estamos com elas. Isso. Isso é muito importante. Porque essa crença de eu perdi alguém, perdeu no buraco do bolso, não. Você só não tá mais, não conectou mais valor e polaridade. E faz parte. Nós não somos nossos papéis, nós somos nossos valores e nossa presença. E isso é algo que a gente desenvolve com o autoconhecimento também. Nossa, obrigada, super obrigada. Agradeço muito também, gente, pela oportunidade. Muito bom falar com vocês aqui também. Obrigada. E aí